O secretário da Fazenda do Estado, Alex Del Giglio, apresentou hoje ao Legislativo o plano de metas fiscais dos últimos quatro meses do ano passado. Nós estamos vendo agora imagens de uma decisão da conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Yara Lins, ela que determinou que o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas reative o acesso da empresa Manaus Vistoria Limitada ao sistema de vistoria. Isso que nós vimos agora há pouco. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial do TCE. O DETRAN ainda não se manifestou sobre essa recomendação. Nós vamos conseguir ver a reportagem da Assembleia. Então vamos avançar com mais informações com os nossos correspondentes que trazem agora um balanço dos principais assuntos que foram notícia no interior do Amazonas. Em Borba, na região do Rio Madeira, o pescador Bismarck Costa Pereira, de 32 anos, foi assassinado por um sobrinho da companheira dele. O suspeito foi preso, confessou o crime, mas não informou onde deixou o corpo. Bismarck era natural de Manacapuru e estava há pouco tempo morando na comunidade do lago do Tucunaré, zona rural de Borba. Em Fonte Boa, um homem de 54 anos é acusado de estuprar a própria filha de apenas 6 anos de idade. A criança confessou ter sido estuprada pelo pai e que ele ameaçou de matar a ela e a mãe caso contasse para alguém. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia do município de Tefé. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, uma carreta tombou quando o motorista tentou fazer o retorno em plena pista na rodovia BR 174. Além do motorista, estavam no veículo a esposa e o filho dele, que foi retirado por populares que correram para ajudar as vítimas no incidente. Os três receberam atendimentos no local e passam bem. Em Parintins, moradores da comunidade do Macurani voltaram a denunciar o estado crítico da rede de esgotos da região. Na internet, um morador denuncia que o esgoto está sendo despejado diretamente no lago Macurani, que banha a comunidade. A Secretaria de Meio Ambiente de Parintins informou ter conhecimento do caso e que está aguardando o resultado de uma investigação para poder punir os responsáveis pelo crime ambiental. De Parintins, Rony Belchior para o Jornal em Tempo. Obrigado aos nossos correspondentes. E eu prometi para vocês a reportagem sobre a visita do secretário da Fazenda, Alex Del Giglio, hoje ao Legislativo. Lá, ele apresentou um plano de metas fiscais dos últimos quatro meses do ano passado. E você vê agora na matéria. A arrecadação do Amazonas cresceu quase 2 bilhões em 2019. Na visão dos parlamentares, o equilíbrio fiscal do estado ainda está longe de ser alcançado. É preciso ter uma equação entre arrecadar e gastar. Você precisa ter essa equação. Gastar bem, gastar melhor, gastar naquilo que é prioridade, porque a arrecadação cumpriu com o seu papel e teve aí um recorde. Nesta quinta, o deputado Ricardo Nicolau presidiu uma audiência pública que convocou o secretário da Fazenda do Estado, Alex Del Giglio, para apresentar as metas fiscais dos quatro últimos meses do ano passado. De acordo com o relatório da Fazenda, os gastos com pessoal ficaram pouco acima do limite máximo, com 49,65%. Os gastos com educação estão dentro do limite constitucional, que é de 25%. A saúde investe acima do limite de 12% previsto em lei. As despesas começaram a ser controladas no ano passado, com o crescimento abaixo da inflação. Tudo indica que até o final desse exercício, finalmente as finanças do estado vão estar bem equilibradas. E a gente vai trabalhar um 2021 muito mais tranquilo. E o 2022, que acaba o governo, a gente entrega para o próximo governador as finanças bem equilibradas. Durante a reunião, um novo problema foi exposto. O Amazonas é o que mais deve à previdência social entre todos os estados brasileiros. Situação que coloca em xeque a aposentadoria por tempo de serviço dos servidores e também compromete a possibilidade de contrair empréstimos com a União em um tempo curto. A informação está disponível em um aplicativo do governo federal e foi relatada pelo deputado Serafim Correia, que alertou. Como a contribuição não ocorreu, ele não vai conseguir se aposentar. Ele vai ter problemas para se aposentar. Então isso é algo que deve tocar no servidor e que o servidor precisa ter clareza. No plenário, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos fez um discurso voltado às deficiências da cidade de Manaus e apontou os baixos investimentos em saúde na mobilidade urbana como os principais gargalos da capital do Amazonas. Manaus precisa da união. Manaus precisa da união de todos em torno de um projeto que possa resgatar e possa melhorar a vida, a infraestrutura e melhorar a cidade de Manaus. E agora a gente sai da política e vai para o esporte. Ontem o Manaus Futebol Clube avançou na Copa do Brasil numa vitória sofrida contra o Coritiba, um time da Série A do Brasileiro. Vitor Massulo acompanhou o jogo de perto e narrou os principais momentos da partida. O Manaus Futebol Clube vai enfrentar o Brasil de Pelotas na segunda fase da Copa do Brasil. O campeão amazonense avançou na competição após uma vitória dramática na noite desta quarta-feira na Arena da Amazônia. 1 a 0, gol de Rossini nos acrescimentos do primeiro tempo traduziu o equilíbrio da partida que teve o goleiro Jonathan defendendo um pênalti batido pelo atacante Sassá e uma blitz do Coritiba nos sete minutos de acrescimento dados pelo árbitro. Quando Manaus já tinha perdido o zagueiro Panda expulso ao fazer uma falta por trás em Sassá, a torcida comemorou bastante o resultado. Mas duas coisas chamaram a atenção. O público presente de 17 mil torcedores, mas com 5 mil gratuidades. Outro ponto é que, a exemplo do ano passado, os Jogos do Manaus, a organização não está numerando as cadeiras do público, o que gerou uma denúncia no Ministério Público. Vitor, muito obrigado pelas informações. E você de casa vai ver a seguir. A polícia desfaz boatos sobre sequestros de crianças em Manaus. Tem surgido muito nas redes sociais ultimamente. Agora são 18 horas e 33 minutos. Você fica com imagens ao vivo do Teatro Amazonas, onde está acontecendo o ensaio final do Festival de Jazz, que começa amanhã. Já já voltamos com mais detalhes.